E aí galerinha que acompanha meu canal, aqui quem fala é o Preti Pesca, hoje fazendo mais um vídeo aí pra vocês, hoje eu vou ensinar como vocês fazerem um creme de minhoca, a gente gosta de pescar né, as vezes fica comprando minhoca aí, então eu vou ensinar vocês a fazer um creme de minhoca e cultivar a minhoca, a minhoca califórnia, aquela minhoca vermelha, então você vai precisar de um balde, um recipiente de balde, aqui eu vou pegar a terra, a terra que você tiver na sua casa aí, vamos colocar um pouco de terra dentro do balde, não precisa ser com muita terra não, olha lá, coloquei um pouco de terra, o que nem eu ia fazer? Aí a minhoca, primeiramente você vai ter que comprar um pouco pra começar o cultivo da minhoca né, então aqui a minhoca aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, é a minhoca califórnia essa que eu tô usando, é aquela minhoquinha vermelha, então a gente vai jogar a minhoca aqui dentro do balde aqui, deixa eu pegar a mão um pouquinho, vou jogar elas ali, a terra aqui minha aqui ela já tá molhada, então não vou precisar tá molhando tá, a terra, não sei se vai pegar aqui ó, as minhocas lá, tá pessoal? O que você vai estar utilizando pra tratar das minhocas? Restos de fruta, banana ó, aqui eu tô usando casca de banana, tá, então toda fruta que você tiver casca aí, legumes, restos de tomate, alface, folha de couve, essas coisas, folha de repolho, as vezes você faz aí, sobra em sua casa aí, salada aí, você põe aqui e vai deixar aqui, o que acontece é que elas vão se alimentar do resto dessas frutas, dessas verduras que a gente vai jogar aqui, dá pra jogar um pouquinho aqui, vou jogar umas folhas aqui também, tá pessoal? O ideal não vai tá precisando molhar, o por quê? Por causa aqui a folha e a banana aqui no caso que eu tô usando a casca, ela já é úmida, então ela acaba umedecendo, então as vezes você molha demais, as minhocas acabam morrendo, então não é aconselhável você tá pegando e molhando, se molhar demais a minhoca vai morrer, então o ideal é você ir colocando casca, ver como tá ficando, o que que você vai fazer? Você vai colocar as folhas aqui, todas as coisas aqui, vamos colocar aqui, pra vocês verem ó, as minhocas tá ali dentro já do balde ali, vou jogar a folha aqui, vou jogar aqui, legal também se tiver aquelas bandejas de ovo, aqueles papelão de bandeja de ovo, pode tá usando também, tá? Aquilo lá ela vai apodrecer e a minhoca vai se alimentar daqui lá, e o legal também é que você cultivando a minhoca, a minhoca produz o humus, pra quem conhece aí, é um esterco muito valioso pra quem quer ter uma horta, então a gente vai tá mostrando pra vocês aí futuramente aí, quando o grame nosso estiver bom, gravando esse vídeo hoje, como fazer o minhocário, daqui mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, eu vou fazer outro vídeo aí, mostrando pra vocês como que tá o resultado da nossa composição aqui de minhoca. Então ó, coloquei terra ali, coloquei as folhas, casca de banana tudo aqui, agora vou jogar mais um pouco de terra por cima aqui, pegar mais terra, pra tampar, a gente tampa ela pra poder apodrecer mais rápido, e a minhoca comer mais rápido também esses restos que a gente colocou. O ideal também, depois que você tiver feito, colocar um papelão por cima aqui, furadinho, ou uma telinha a gente vai tá colocando, pra evitar de mosquito, bicho ficar colocando aí, então a gente vai colocar aqui o resto agora, da composição aqui, tá cortando aqui, e o legal que é assim, com pouco tempo, logo logo já vai ter bastante minhoca. Então a vantagem é que você não vai tá precisando comprar mais minhoca pra estar usando a sua pescaria aí. Você próprio pode criar num balde mesmo, com recipiente tranquilo, de colocar em qualquer lugar aí, tá pessoal? Então a gente vai colocar aqui, vai deixar aqui, daqui uns 15 dias a gente traz outro vídeo aí, mostrando pra vocês como que tá nós criando de minhoca. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe de agradecer a todos os inscritos que estão fazendo parte do nosso canal, se inscreve no canal lá, ative o sininho, e é isso aí pessoal, vamos tentar trazer bastante vídeo pra vocês aí, diferente de pesca, dica de pesca, produto de carretilha, as coisas, e vamos ver o que vai dar. Então até a próxima pessoal!